Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades Meus amigos, vamos aqui fazer um gameplay do RPG estratégico intitulado Tactics Ogre Let's Us Cling It Together É da série Ogre Battle, esse jogo foi lançado para o Super Nintendo em 95, um ano depois chegou para o Sega Saturn Mas somente no Japão, porém, novamente os fãs, ótimo trabalho traduzindo esse jogo para o inglês Então fica melhor jogar um jogo de RPG estratégia com a linguagem em inglês Então vamos lá, vamos testar aqui, lembrando, esse jogo foi lançado somente no Japão Ele foi lançado também para o Playstation e no Playstation em versão japonesa e versão em inglês Beleza? Então tá aí, olha lá, aplicar a transição, you must have a dump your copy to the sense of the Sunday game Aqui tá explicando aqui a questão da tradução Não, eu confesso que eu não sou muito chegado a esse tipo de jogo Mas é sempre bom trazer aqui para o canal Jogos de RPG estratégia que a galera tanto se amarra Principalmente naquela década, década de 90, que os jogos de RPG eram, nossa, incríveis Mesmo eu não tendo jogado tanto jogo de RPG, mas reconheço o valor que eles representaram na indústria dos games Final Fantasy, Zelda, Chrono Trig, Chrono Cross, para o Playstation O Phantom Dragon Saga, o Phantom Dragon Saga, o Phantom Dragon Saga, Shining Force, enfim Da saga Ogro Battle Vamos lá, press start, você vê que já tá traduzido aqui de boa Vamos de new game Tutorial ou start game? Ah, vamos de start game, não gosto de ver muito tutorial não Olha lá Olha lá É o dia do meu anegraçado, aqui é o Mesh... Agora eu tenho que escolher... qual jogador? Ah... Glória. Vou botar uma mão. Três opções aqui. Pra cada personagem. Que interessante. De modo aleatório, cada personagem. Agora aqui. Por último. Não. Não posso repetir. Mais características. O que é isso? 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 É aquele estilo gráfico que a gente já está habituado nos jogos de RPG estratégia. Daquela época. Daquela época. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os soldados invadindo esse vilarejo e começaram a destruir e matar as pessoas. Na verdade o objetivo mesmo aqui desse vídeo é mostrar pra vocês como é que ficou a tradução para o inglês. Eu sei que muita gente ficou frustrada pelo fato desse jogo ter sido lançado somente no Japão para o Sega Saturn. E assim ficam desanimados. Porque, ah, japonês, eu não entendo nada japonês. Olha só, a dublagem, dublagem japonês, mas legenda em inglês, olha só que legal. Olha aí. Nei-san. Bom, mas agora dá pra entender perfeitamente, né gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para quem entende inglês? Hoje em dia com a facilidade de aprender inglês. O que é isso? Ficou muito bacana a tradução, cara. Olha só, ficou direitinho. O que é isso, Kachia? Eu vou fazer um deles. Vamos lá, VICE. Eu vou falar muito. Eu acho que não deve ter uma maneira de funcionar. É isso que eles estão fazendo o que eles acharam. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eles são os poderes dos poderes do Vakran, por isso que o Lanslod não se torna a Lanslod. Mas o que vocês estão passando aqui? Se você estiver tranquilo, você também pode ter uma guerra, né? Você é... O que é isso? Lembrando que eu deixei o link na descrição desse vídeo, beleza? Pra vocês ficarem bem mais informados Game start, agora sim A trilha sonora desses jogos de RPG na década de 90 eram sensacionais Nossa, eram incríveis Temos um, dois, três, quatro, cinco ali Olha, olha só que legal, posso escolher Ah, tem um obstáculo ainda, não posso A primeira vez que estou jogando esse jogo, estou conhecendo melhor E se eu selecionar aqui o... Ah, olha só Aqui são as características do personagem Aqui ó, move se movendo Aí apertei o... Aí apertei o... Aí apertei o X Action, wait, system, options Tá Lista de características, olha só o HP de cada um aqui 66 sou eu 78, vice Vice, vice, enfim Cátia São os personagens que estão comigo E aqui tem... Cavaleiro branco Mais um cavaleiro São as pessoas... São as pessoas... Lancelote... Lancelote... Canops... Maneiro Aqui eu posso esperar... Ação... Mover... Vice, select where do... Onde você quer se mover... Tá bom Pra onde eu quero me mover... Pra cá... Vamos lá 7 de dezembro... A produção... Poder pet... Ah, tá Ou... D-Pet... L-R ou D-Pet... Ação... Ação... É... E aqui eu sou... É uma personagem... Ação... Aqui... É o que tá... A... Desculpa... Eu cliquei aqui na grama... Ah sim, é aqui. Tentei usar o Z. Isso ok? Trend, Attack, Turning? Sim. Agora vamos ver o que eles vão fazer. Eu estava lá, agora estou ali. Devia ter avançado. E como eu estou conhecendo o jogo, eu estou vendo como é que eram quatro comandos. Eu nunca tinha jogado esse jogo. Não era muito chegado de tipo de gênero não. Você é o Lanslott, mas eu acho que é o meu irmão. O nome é meu irmão. Um ano passado, eu sou o Lanslott. Você sabe como é que as legenda ficaram direitinho, gente? Nós somos... Eu sou o Kanops. Vamos passando rápido porque... Porque a gente sabe que esse tipo de jogo tem muito diálogo. De qualquer forma, eu vou te agradecer. Com certeza. Eu sou o Kanops. Agora eu tenho que escolher a opção. Vamos lá. Não é, irmão. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu sou o Kanops. Eu vou te agradecer. Eu sou o Kanops. Eu não tenho medo. Nós não precisamos. Oh. Que bom... Que bom. Eu... Eu... Você! Eu sou o Kanops. Não se preocupe, não se preocupe. É claro que você tem que acreditar. Então, vamos para a nossa casa. 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 Vamos para o poder das linhas de Galgas. Nós somos, Walshs. Mas o Bacram, é a sua... E então foi a que você foi enviado... Muito bem, muito bem. Nessa tradução feita por fãs, beleza? Então galera, muito obrigado a todos aqui por assistirem esse vídeo até o final. Agora eu quero saber de vocês, já jogaram esse jogo? Mesmo japonês, vocês conseguiram finalizar esse jogo? Comentem aqui nos comentários desse vídeo. E lembre-se, se inscrevam aqui no canal que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Saturno. Aproveitem para dar o like maneiro nesse vídeo. E redes sociais, Instagram, Facebook, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu meus amigos, abração para todos vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima. E vida longa ao Sega Saturno. Tchau! Tchau!